Música Parece que foi ontem Promessas e carinhos Parece que foi ontem Nós dois abraçadinhos Você não tem ninguém Eu não tenho também Dois bobos é o que somos A vida vai embora Por que chorar agora Se agora nos amamos? Por que Sofrermos tanto Por pirraça Por nós o dia lindo passa E a noite negra logo vem Meu bem Num ano inteiro De saudade Nos castigamos De verdade Melhor será Nós trocarmos de bem Promessas e carinhos Nós dois Abraçadinhos Por que Sofrermos Poderá Nós trocarmos de bem Música 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 Música